Novamente, Adriano Grande do Estado de Minas, essa semana foi divulgado na lista do RMC Esporte, o canal francês, e você está aqui com os treinadores especulados no início da França. Como que você vê essa questão de sempre ser reconhecido e tido como uma opção para times europeus, até mesmo para essa seleção brasileira, mas para alguns torcedores, como que você vê se eles são reconhecimentos, como você enxerga? As pessoas têm que falar comigo, isto que diz a imprensa, eu tenho contrato com o clube, estou onde quero estar, estou onde querem que eu esteja, e é isso que me preocupa, é o aqui, é o agora, e é o meu clube, neste caso que é o Palmeiras, onde eu tenho os meus jogadores e agradeço todo esse reconhecimento que vem, eu vou dizer, por exemplo, algo que eu li do Ronaldo, o fenómeno, que eu aprendi a admirar, isso são palavras que me enchem de orgulho, porque eu sei de quem vem, sei o caminho, o passado dele, sei o quanto ele sofreu para triunfar, não só no futebol brasileiro, mas no futebol europeu, e vindo dele, é um orgulho e um respeito muito grande ouvir esses elogios e esse reconhecimento, mas isto é tudo fruto dos meus jogadores, tudo o que eu consegui, até o dia 2, começou em 2011, com os júniors do Sporting, onde fomos campeões, até o dia 2, tudo o que eu tenho e que eu devo, é a minha equipe técnica e os meus jogadores, e eu, vocês se olharem para o meu passado recente, entendem que eu sou um treinador de projeto, sou um treinador do aqui e do agora, mas nós sabemos que o futebol é dinâmico, o futebol hoje é uma coisa, amanhã é outra agora, eu estou no, já disse, sou treinador de projeto, estou num grande clube, muito bem reconhecido, e gosto de fazer aquilo que faço, que é ajudar os jogadores a valorizar o futebol, a valorizar o nosso clube, a valorizar os nossos jogadores, e depois de forma indireta, a valorizar a comissão técnica também, e depois tudo o resto é reconhecimento, mas nada mais do que blá blá blá, blá blá blá, não sei o que vais dizer aqui.